Você que trabalha com sublimação, já pensou em fazer caixinhas para caneca sem sublimar? Veja nesse vídeo como a gente pode fazer com a nossa Foison. Oi pessoal, eu sou a Raquel, designer aqui da Foison Brasil, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer caixas para caneca aqui na nossa plotter. Para ficar atento a esses e outros conteúdos semanais do canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo novo que surgir por aqui. Nesse vídeo a gente vai usar a nossa plotter C24 Pro, e ela tem um sensor de leitura automático. Além disso, teremos o auxílio dessa mesa plana de acrílico, um acessório que é exclusivo da Foison Brasil. Normalmente, quando você trabalha com sublimação, você acaba ficando refém dos formatos já prontos de caixinhas. Isso acaba deixando você preso aos modelos já existentes. Com a nossa plotter, você tem a liberdade de criar as suas próprias artes. Além disso, você pode fazer alterações no seu modelo de acordo com o tamanho e forma que deseja. Então, para a nossa primeira caixinha, a gente vai usar um papel offset de 240 gramas, já impresso em tamanho A3. É importante frisar aqui que a gramatura, quanto maior, melhor. Depois você tem que verificar se a grossura do papel vai aguentar o peso da caneca. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o flex. Depois de abrir o flex, você tem que abrir o seu arquivo dentro do programa. Aqui está o arquivo da caixa caneca com duas opções de tampa. Para fazer o print cut, você tem que fazer a sua arte e importar aqui para o flex também. Aqui está a arte que eu fiz, estou importando. Lembrando que aqui nessa arte, você tem toda a liberdade para criar. Você pode tanto comprar na internet elementos e adicionar somente nomes. Aqui você pode agrupar novamente para não correr riscos. E aí você vai encaixar a sua arte, jogando a aula para trás. E aí você vai encaixar a arte aqui dentro, como você quer, na sua caixinha. Quando você estiver satisfeito com o encaixe, aqui então você vai desagrupar. Vai em efeito, linha externa. Adicionar o quanto você quer de sangria, clicar em aplicar. Aí a partir disso você vai separar a linha externa. Depois de separar a linha externa, você clica nela e na arte. Arranjar, mascarar. E aqui você delimita a sua arte só na forma da caixinha mesmo. Agora eu vou postar acionar só para ajudar na hora da impressão. Ok. E vou adicionar agora o corte de contorno e a marca de registro. Para isso, você primeiro vai selecionar tudo que é corte. Que no caso aqui é o vermelho. Selecionou, vai em efeito, corte de contorno. Eu vou manter ele no vermelho mesmo. E é importante aqui, está com zero, não tem sangria e com buraco. Aí feito isso, aplicar. Depois seleciona a parte de vínculo, que aqui está em preto. Selecionou tudo. Opa, aqui não. Todos os vincos. Mesma coisa. Efeito. Corte de contorno. Deixo em preto. Com buracos. Sem sangria. Ok. Agora a gente vai adicionar aqui a marca de registro. Seleciona tudo que for corte de contorno. Vai em efeito. Marca de corte de contorno. Como a gente está usando aqui a C24 Pro. A marca dela vai ser segmentação SA. E aí, dá o aplicar. A partir disso, você tem aqui o seu arquivo com a arte. E a marca de registro para fazer o corte de contorno. E aqui você vai selecionar e mandar para impressão. Aqui a gente imprimiu numa gráfica mesmo, porque a gente não tem disponível uma impressora em A3. Mas algumas coisas que é legal falar. Para garantir que na hora de imprimir não vai aparecer o caminho do corte, você pode selecionar a sua arte e colocá-la para frente. E aí você vai garantir que não vai aparecer o vinco na hora da impressão. E aí você pode mandar imprimir. Aqui a gente não tem uma impressora A3, né? Então a gente... Por isso que está aparecendo cortado aqui na tela. De pré-visualização. Mas a coisa mais importante é você manter a escala 1 para 1, porque corte de contorno precisa desse cuidado. E claro, se você possui a sua impressora A3, você pode mandar imprimir direto do Flex. Mas se você também não tiver uma impressora A3 disponível, preste atenção nessas dicas para você poder enviar para a gráfica sem ter dor de cabeça. Para você mandar para a impressão numa gráfica, é legal você salvar em PDF. Você seleciona o que você quer transformar em PDF, arquivo, exportar. Aí coloca o nome que você quiser, caixa, caneca, impressão e salvar. Caixa de caneca, impressão. Aqui está o arquivo só com a arte, sem as linhas de vinco e de corte e a marca de registro. E aí na hora de você falar com o pessoal da gráfica, na hora de imprimir é importante não dar fit to page, né? Botar aquela escala 1 para 1. E também pedir para a qualidade da impressão ser alta. Então agora vamos mandar para o corte de contorno. Seleciona aqui e aí vai. Corte de contorno. Aqui a gente tem duas cores, o preto e o vermelho. O preto é o vinco, então é legal sempre ficar na frente. E o vermelho é o corte. Aqui a gente está usando a configuração, a configuração de velocidade 400 e força 20. Aí clicou em aplicar, ok. E já para o corte a gente está usando velocidade 300 e força 90 mesmo. Aplicar, ok. E aí é só você clicar e enviar para o corte. A primeira coisa a fazer é posicionar na base de corte a sua arte. Ela tem que estar no mesmo sentido que está dentro do flex. A exposição que a gente usou aqui foi a do degrau 3 com a lâmina de 45. Aqui é importante que o ponto inicial do corte, a lâmina tem que estar posicionada dentro da marca de registro. Na hora de fazer a tampinha, a gente usou cortes simples, né? Não tem print cut. Então é bem mais tranquilo. Você só seleciona a sua arte. Clica em cortar, plotar. Coloca o vinco, que aqui é o cinza, antes do corte. E aqui a gente está, nesse papel a gente precisou usar a velocidade do vinco em 700 e força 5. Aplicar, ok. E o corte foi velocidade 600 e força 50. Aplicar, ok. Enviar para o corte. Então, para fazer a montagem, a gente vai usar essa cola aqui. E esses pregadorzinhos na hora de auxiliar a colagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal A principal vantagem desse processo é que o custo será muito menor. Além disso, você terá liberdade para fazer o formato e vai poder se destacar dos demais, oferecendo algo diferente aos seus clientes. Nessa base 2+, a gente vai colocar o craft, que vai ser o corpo da caixa de caneca, e também esse outro papel para tampa. Como o papel craft é bem difícil de colar na base, mesmo com bastante cola, eu coloco uma fita aqui nas laterais só para dar uma segurada. Aqui a gente manteve a mesma lâmina de 45, a gente só trocou a exposição para a exposição 5. Agora aqui para fazer a caixa de caneca no papel craft, a gente não fez com nenhuma arte, então é só você abrir o arquivo, e aí a gente vai fazer só a corte simples. Então, pode já selecionar a caixa de caneca, o corpo dela, clicar em cortar, plotar, e botar as configurações, colocando sempre o vinco antes, que aqui é o vermelhinho, vermelhinho é corte. Então, o preto, que é o vinco, tem que ficar antes. Então, clica com um duplo clique em cima da cor. E aqui no craft, a gente usou a velocidade de vinco, 600, e a força, 40. Aplicar, ok. E no corte, velocidade 200, força 150. Aplicar, ok. E aí, envia para corte. Agora, a gente vai fazer uma caixinha simples, sem corte de contorno. Aqui, a gente vai estar utilizando papel craft de 420 gramas, e com o mesmo arquivo anterior. Vai lembrar que esse arquivo, eu peguei do pack de arquivos, que ele é exclusividade para clientes da Fozão Brasil. Feito pela Letícia Lemos, do Encantos e Mimos. E aí, a gente vai fazer uma caixinha simples, sem corte de contorno. E aí, a gente vai fazer uma caixinha simples, sem corte de contorno. E aí, a gente vai fazer uma caixinha simples. Se inscreva no canal Se inscreva no canal É só entrar no site Que vai estar aqui na descrição Colocar a sua máquina e os acessórios que quiser no carrinho E com o cupom CANALFOISON Você ainda garante um desconto incrível Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau